Boa tarde a todos. Com muita alegria e satisfação que vamos dar início a mais uma sessão ordinária, mais precisamente, 41ª sessão ordinária deste 14 de agosto, terça-feira. Cumprimentar os munícipes que nos assistem aqui do plenário, cumprimentar o pessoal da imprensa, e nome até do Nilson Martins, cabelinho branco, cumprimentar os nobres colegas vereadores e os funcionários desta casa. E já pedindo para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Obrigado, vereador Alex Academia, vereador Toniolo, vereador Toniolo presente, vereador Ana Paula, vereador Ana Paula presente, vereador Batista Anamesa presente, vereador Cláudio Locadora, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias presente, presidência na presidência presente, vereadora Lúcia, vereador De Paula, vereador De Paula presente, vereador Jair Asaf, vereador Jair Asaf presente, o Ricardo Silva presente, vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos presente, vereador Josias, vereador professor Mário, vereador professor Mário presente, vereador Pelé, vereador Ralf, vereadora Regia na mesa presente, vereador Didi, vereador Didi presente, vereador Ibamar vice-presidente na mesa presente, vereador Tinha, vereador Ni. Sr. Presidente, 13 vereadores responderam presente, presente de sessão. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da sessão do expediente. Mas, antes, registrar a presença do novo vereador Alex da Academia. Estrada a presença, Sr. Presidente, o novo vereador Alex da Academia, totalizando 14 vereadores presentes. Oficio de número 2.282.018, da Prefeitura do município de Osasco, veio pelo presente solicitar à Vossa Excelência a devolução do projeto de lei que denomina Vita Tausca, Saca Tausca, a creche do Jardim das Flores, enviada-se à Igreja Câmara, por meio da mensagem DTL de número 21 de 2018. Oficio de DTL de número 2.473, Prefeitura do município de Osasco, veio pelo presente solicitar à Vossa Excelência a devolução do projeto de lei que denomina Vita Tausca, Saca Tausca, a creche do Jardim das Flores, enviada-se à Igreja Câmara, por meio da mensagem substrutiva do DTL de número 2 de 2018. Projeto de decreto de número 46 de 2018, de autora do novo vereador Daniel Matias, dispõe sobre a concessão de medalha a Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao missionário Sr. Paulo Sérgio Siqueira Santos. Projeto de decreto de ativo de número 45 de 2018, de autora do novo vereador Josias, dispõe sobre a concessão de título de cidadão osasquense à ilustríssima e renomada Juíza de Direito, doutora Bettina Risato Lara. Projeto de decreto de número 38 de 2018, de autora do novo vereador Ana Paula Rossi, dispõe sobre a concessão de títulos de cidadão osasquense ao Sr. Adamastor Inácio da Silva. Projeto de lei de número 118 de 2018, também de autora do novo vereador Ana Paula Rossi, dispõe sobre a denominação da Vilma de Lima, a Viela sem nome, localizada entre os números 293 e 297 da Rua Vitório Tafarelo, no quilômetro 18, e da Outras Providências. Documento Administrativo Diverso, número 359 de 2018, do Tribunal de Contas, encaminha a cópia das decisões publicadas no DOE, de 2, 3 de 2016 e 26 de 4 de 2018, para conhecimento. Vamos partir para as indicações. Indicação de número 14.777, de autora do novo vereador Ana Paula Rossi, limpeza de bueiro, na Rua Sancho, Lucas Gomes, do Bairro dos Bandeiras. Indicação do novo vereador, de número 14.777, determina o setor competente, a limpeza de córrego na Rua Aracaju, no bairro do Rochidale. Indicação da mesma nova vereadora, de número 14.561, determina o setor competente, a limpeza e roçagem da Rua Olga Benário, no bairro do Conceição. Indicação de autora do novo vereador Cláudio Locadora, de número 16.219, determina o setor competente, serviço de recapeamento asfáltico, na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Vila Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.136, determina o setor competente, a reforma da manutenção de calçada, na venda de João Ventura dos Santos, em frente ao número 1536, no bairro do Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.220, determina o setor competente, o serviço de vistoria para corte de árvore, na venda dos autonomistas, em frente ao número 2607, no centro. Indicação de autora do novo vereador Daniel Matias, de número 16.248, determina o setor competente, como sugestão ao executivo, para que seja feito um estudo e análise, com a possibilidade do primeiro hospital infantil, no município de Osasco, a ser construído no lugar, onde atualmente encontra-se a biblioteca pública Monteiro Lobato. Indicação de autora do novo vereador, de número 16.460, determina o setor competente, limpeza de passeios públicos, na vela Bom Sucesso, em frente ao número 19, no bairro do Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.491, determina o setor competente, pavimentação asfáltica na Rua Verde, e toda a sua extensão no bairro do Bonança. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.458, determina o setor competente. O serviço de tapa-buraco, na Rua Patrick de Miltric, no bairro do Helena Maria. Indicação de autora do presidente Lindoso, de número 16.144, determina o setor competente. O serviço de construção de sarjeta e troca de guia, na Rua Campos Jordão, em toda a sua extensão, no bairro do Bonança. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.357, determina o setor competente. O serviço de desobstrução de rede de esgoto e recabamento asfáltico, na Rua Sanhaço, no bairro do Aliança. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.336, determina o setor competente. A aplicação de placa proibido de jogar lixo, na Rua Coral, autora do número 227, no bairro do Mutinga. Indicação de autora do novo vereador, Jair Asaf, de número 16.291, determina o setor competente. O serviço de tapa-buraco, na Avenida Santa Antônia, em frente ao número 2003, no bairro do Vila Osasca. Indicação de autora do novo vereador, Josias, de número 16.374, determina o setor competente. Implantação de redutor de velocidade e lombada, na Rua Norma Zemela, Moura. Em frente ao número 4, no bairro do Cipá. Indicação de autora do novo vereador, Lúcia, de número 16.253, determina o setor competente. O serviço de desobstrução de rede de esgoto, na Rua Sabiá, em frente ao número 499, no bairro do Jardim Marieta. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.277, determina o setor competente. Serviço de desobstrução de rede de esgoto, identitização, na Rua Gilberto Ribeiro, Mendonça. Em frente ao número 16, no bairro Jardim Roberto. Indicação de autora do novo vereador, Lúcia, da Pizzaria, de número 16.361, determina o setor competente. Estudo de viabilidade técnica para fazer uma baia de estacionamento, na Avenida Santo Antônio, em frente ao 1.139, no bairro do Vila Osasca. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.391, determina o setor competente. Serviço de retirada de entulho, na Rua Eduardo Carlos de Franca, Turíbio, em frente ao número 96, no bairro do Padroeiro. Indicação de autora do novo vereador, Lúcia da Cândida, de número 16.389, determina o setor competente, a limpeza de Boca de Lobo, na Rua João de Barra, em frente ao número 148, no bairro do Airosa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.161, determina o setor competente. Serviço de segurança da Guarda Civil Municipal, na Rua Bentivinha, em frente ao número 55, no bairro do Airosa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.308, de número de determinação para serviço de tapa-buraco, na Rua Rosa D'Angelo, Pissapia, em frente ao número 37, no bairro do Viliara. Indicação de autoria do novo vereador, Ralf, de número 16.223, determina o setor competente, a desinstrução da rede de esgoto, na Rua Niterói, em frente ao número 92, no bairro do Rochidale. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.239, determina o setor competente. Serviço de desatização e identização, na Rua Doutor Armando Anjo Correia Filho, no bairro de Santa Maria. Indicação de autoria do novo vereador, Didi, de número 16.217, determina o setor competente, a manutenção de iluminação pública, na passagem Antônio Martins Barbalho, no bairro do Airosa. Indicação de autoria do novo vereador, de número 16.392, determina o setor competente, instalação de lâmpada de LED, na Rua Francisco Bispo da Cruz, no bairro do Jardim de Abril. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.393, determina o setor competente, serviço de iluminação pública, na Rua Alfredo Sturline, no centro. Indicação de autoria do novo vereador, Ricardo Silva, de número 16.156, determina o setor competente, serviço de coleta de lixo, na Rua João Benedito da Silva, em frente, número 18, no bairro do Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.382, determina o setor competente, estudos de viabilidade técnica, para o aumento da grade, proteção em viadutos, aqui situado na Avenida Esporte, Clube Corinthians, Serviços e Autonomistas, próxima Estação Comandante Sampaio, no bairro do Bussocaba. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.194, determina o setor competente, em relação de lixeiras, na Rua Benedito da Silva, também, em frente, a velar 18, no bairro do Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, Rogério Santos, de número 16.454, determina o setor competente, serviço de iluminação, na Rua Cuiabá, em frente, número 384, no bairro do Rochidade. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.381, determina o setor competente, serviço de limpeza e roçagem, na Praça José Joaquim da Silva. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.471, determina o setor competente, serviço de limpeza geral e capenação, na Rota Opa, em frente, número 8, no bairro do Mutinga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 16.130, determina o setor competente, o serviço de iluminação pública, na Rua Magnolia, no bairro do Jaguaribe. Senhor Presidente, são essas indicações. Obrigado, primeiro secretário. pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas vereadores para a matéria ser discutida e votada nesta sessão de expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, presente. Vereador Alex da Academia, presente. Vereador Toniolo, presente. Vereador Ana Paula, sempre presente. Vereador Batista, comunidade na mesa, presente. Vereador Cláudio da Locadora, vereador Cláudio da Locadora na mesa, presente. Vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias, presente. Vereador Lindos na presidência, presente. Vereadora Lúcia, vereadora Lúcia, presente. Vereador De Paula, vereador De Paula, presente. Vereador Jair Asaf, vereador Jair Asaf, presente. Ricardo Silva, presente. Vereador Rogério Santos, vereador Josias, vereador professor Mário, vereador professor Mário, presente. Vereador Pelé, vereador Ralf, vereadora Régio na mesa, presente. vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos, presente, vereador Didi, vereador Ribamar na mesa, presente, vereador Tinha, presente, vereador Ni. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada, vereador Josias, vereador Pelé, vereador Ralf, vereador Didi, vereador Ni. Seu presidente, 17 vereadores responderam presente, presente sessão. Então, vendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da matéria a ser discutida e votada nesta sessão de expediente. Moções. Moções de conformismo de número 90, 2018. Os da autoria do novo vereador Tinha, o vereador se contra ausente, senhor presidente. Aí tem os itens da moção, item 1, item 2, o item de número 3, número 4, de autoria do novo vereador Tinha também, o vereador se contra ausente, senhor presidente. E o item 5 também. As moções 90, 220, 301, 330 e 331, todas de 2018 e todas do novo vereador Tinha, serão pautadas na próxima sessão. Correto, senhor presidente. Moção de congratulações de número 362.018, de autoria do novo vereador de Paula. As bandas marcial e sinfônica do corpo de fuzileiros da Vaz, que se apresentam no dia 7 de julho, no SESI Osasco, senhor presidente. Está em discussão a moção 360, de 2018, do novo vereador de Paula. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de congratulações de número 362.018, de autoria do novo vereador Batista. O vereador se encontra ausente também, senhor presidente. Então, moção 361.019, cadê? Não, 362. O vereador ausente. Moção de congratulações de número 361.018, também de autoria do novo vereador de Paula. Aos alunos da EMEF, professor Laerte José dos Santos, Vila Osasco, e a professora Thelma Liberte, que foram destaques em matéria do Fantástico, da TV Globo, sobre a menina Miriam, que relata a violência na guerra da Síria, senhor presidente. Está em discussão a moção 361, de 2018, do novo vereador de Paula. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso de número 363.018, de autoria do novo vereador Ralf. O vereador se encontra ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Ausente. Moção 363.019, do novo vereador Ralf Silva. Moção de aplauso de número 364, do novo vereador, doutor Lissandro Lidoso, pelo dia do médico pediatra, que é comemorado em 27 de julho, criado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, senhor presidente. Então, está em discussão a moção 364, de 2018, de minha autoria. Eu vou pedir para que o vice-presidente assuma, para que eu possa falar. Presidente, V. Exª dispõe de cinco minutos. Obrigado. Obrigado, Ribamar. Aprementar o pessoal que nos assiste em casa novamente, o pessoal que acompanha ao vivo, através das redes sociais, o pessoal que nos acompanha pela NET, Cabo NET, Canal 7, pessoal, os demais que chegaram posteriormente à abertura da sessão, os novos colegas funcionários e os novos colegas vereadores. Não poderia deixar de passar em branco o dia em que se comemora o dia do pediatra. É muito importante. O profissional médico em si, ele já é de fundamental importância. E eu diria que algumas especialidades são mais ainda, são fundamentais. E o pediatra é uma destas. Até porque o pediatra, ele cuida dos nossos pequeninos, ele cuida das nossas crianças, ele cuida do nosso futuro. Então, quero parabenizar, apesar de já ter passado a data, que é comemorado no dia 27 de julho pela SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, apesar de que eu acho que todo dia nós temos crianças nascendo e crianças ficando doentes, infelizmente algumas que vão a óbito. E é de extrema importância a especialização, é de extrema importância a presença desse profissional, que é o pediatra. Eu, fica aqui o meu pedido registrado, e até peço para o líder, meu vice-presidente, Ibamar, para que nós, em Osasco, isso é uma bandeira que eu levantei, foi uma das minhas bandeiras de campanha, para que Osasco tenha um hospital infantil, um hospital pediátrico de qualidade. A gente vê a cidade de Barueri, tem um hospital lindo lá, um hospital magnífico. Nada, a gente não quer comparar uma cidade com a outra, mas a comparação acaba sendo inevitável. Osasco é grande, é a maior cidade da região oeste, e eu acredito que já passou do momento de nós termos o nosso hospital infantil, o nosso pronto-socorro pediátrico. Enfim, fica aqui o meu pedido, a minha solicitação, até porque, como médico, eu sei que uma porta de entrada única, ou uma do lado da outra, muitas crianças que acabam adentrando ao recinto hospitalar, elas, em contato com um adulto doente, uma virose simples em um adulto pode ser uma pneumonia em um pequenino. Então, o interessante é que nós tenhamos aqui na cidade de Osasco um hospital infantil separado, bem adequado, estruturado, e, na verdade, nos moldes, para que sejam atendidos o nosso futuro, as nossas crianças da cidade de Osasco. Obrigado, quero agradecer a todos. Um forte abraço, que Deus abençoe a nossa caminhada. Amém, presidente Lindoso. Hoje eu abri o jornal também, presidente, e vi uma indicação do nobre vereador Daniel também pedindo o hospital infantil, e isso, em uma conversa com o prefeito, faz parte do plano de governo do prefeito. E esse hospital infantil, com certeza, não vai ficar só na promessa do prefeito Rogério Lins, e, sim, vai ser efetivado na nossa cidade um hospital infantil. Convido a V. Exª que reassuma a presidência. Moção de pesar de número 365, de 2018. Ah, não foi votada ainda. Não foi votada ainda, não. Tem que... Pô, bacana, não tinha lido o jornal ainda, não vi. É bom, assim, quando nós estamos em sintonia, um pede, o outro solicita também. Eu acho que, se a gente puder somar forças por um único objetivo comum, que é ajudar a cidade, ajudar a população, ajudar, nesse caso especificamente, a saúde e os nossos pequeninos, eu acho que todos ganham com isso. Estou muito feliz, eu não sabia. Obrigado, líder, pela notícia. Continua em discussão a moção de minha autoria, moção 364, de 2018. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de pesar de número 365, de 2018, de autoria do novo vereador, Josias, vereador ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de pesar de número 366, de 2018, de autoria do novo vereador, Ralf, vereador também ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de conformismo, de número 368, de 2018, de autoria do novo vereador, Tinha, vereador Tinha, também ausente, senhor presidente. Então, está em discussão a moção 368, de 2018, do novo vereador, Tinha de Ferreira. Questão de ótica. Questão de ótica. Cinco minutos. Boa tarde a todos. A plateia, os nobres colegas vereadores, a mesa, em nome do nosso presidente lindoso, quero saudar a todos. Presidente, é uma moção. Eu acabei nas minhas andanças aí, dentro da cidade, encontrei com alguns garis, e alguns deles, umas mulheres, coitadas, que trabalharam até recentemente para a prefeitura, para a prefeitura que, nossa, estava no contrato da prefeitura, não estava na terceirização, não estava aí na tal de eco, não estava aí em outras empresas que trabalham para a prefeitura, mas, em si, funcionária da prefeitura, com seus contratos vencidos, que venceram, e esses contratos agora vencidos. E o co-formatório, além de não pagar a indenização dessas meninas, também não pagaram a salubridade delas, que teria que estar pago isso junto com o salário, e não pagaram. Então, líder, o que eu ia querer pedir, converse lá com quem é de interesse, seja o secretário de obras, quem for de finanças, que, pelo menos, são 100 funcionárias. Teve um grande evento que o prefeito, que o presidente fez no teatro, saudando aquelas senhoras, que elas não ficariam sem os seus contratos, e assim foi a fala do prefeito naquele dia, e não ficaram sem o seu contrato. E está aí numa empresa terceirizada. Mas, de contrapartida, não pagaram a indenização, não pagaram a salubridade dessas garis. Eu acho, gente, é um salário tão pequenininho, coisa de salário mínimo, eu acho que tem que fazer ali uma forcinha e pagar, deixar aí, são 100 funcionários, ajuntando tudo isso, salubridade e tudo, o presidente, fazendo umas contas por cima, aqui não dá 250 mil reais. Você paga tanta coisa nessa cidade, desnecessário, e deixar essas coitadas sem a salubridade, sem a sua indenização, isso é judiar, é judiar do ser humano, é judiar do pobre, daquele que realmente está precisando do seu dinheirinho. Então, eu pedi aqui, líder, que você possa ir, que lhe der aqui o governo, responda pelo governo nessa casa, que fale, para a gente tomar uma providência, e deixar, trazer aqui na próxima sessão, uma solução para isso. Que pague esse povo. Porque eu acho que as pessoas que estão varrendo o nosso lixo na rua, ela não ter, do salário mínimo, não ter esse mínimo, que foi de uma indenização, de uma salubridade, na conta corrente dela, para poder comprar a sua comida, comprar o seu remedinho, é difícil, viu? Então, vamos tratar disso com carinho. Eu acho que tem muita coisa aqui para a gente tratar, mas essa é uma coisa que me chamou a atenção. Me chamou a atenção, porque veio meia dúzia de falarem comigo, eu falei, não, vou fazer uma moção, vamos cobrar, para realmente o governo, o prefeito, realmente tomar uma providência, e pagar vocês, tirar esse atraso, e manter o trabalho de vocês em pé. Obrigado, presidente. Continua a discussão, a moção 368, de 2018, o novo vereador Tiente Ferreira. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de reconhecimento de número 385, de 2018, de autoria, novo vereador de Paula, ao PSDB Nacional, pela realização da Convenção Nacional, que homologou a candidatura de Geraldo Alckmin, à presidência do Brasil, senhor presidente. Está em discussão, a moção 375, do novo vereador de Paula. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de reconhecimento de número 385, 376, de 2018, de autoria, novo vereador de Josias, vereador ausente, senhor presidente. Será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, de número 378, de 2018, de autoria, novo vereador Tinha, a comemoração de 12 anos da Lei Maria da Penha, dia 7 de 8 de 2018, senhor presidente. Está em discussão, moção 378, de 2018, do novo vereador Tiente Ferreira. São de ordem. São de ordem. São de ordem, Tinha. Cinco minutos. Olha, presidente, boa tarde mais uma vez. Eu vou deixar passar em branco, porque na sessão passada, não temos condições de estar lendo aqui as moções, com muitas que teve, e também na primeira sessão. E a Lei Maria da Penha não podemos deixar de esquecer. É uma grande conquista das mulheres, principalmente aquelas mulheres que sofreram muito com seus companheiros, com seus maridos, porque tem homem ainda que acha que mulher é saco de pancada. E não é não, gente. A mulher está ali. É um ser humano como qualquer um outro, como homem, como a mulher. Eles estão juntos. Se está junto, é para alguma coisa boa que tem que vir para esse mundo. Então, nós temos que tratar com carinho e não deixar, presidente, de deixar passar na cidade de Osasco a Lei Maria da Penha, que foi uma conquista de uma luta muito grande das mulheres. E nós, como os parlamentares, nós temos aqui três mulheres nesse parlamento e não podemos deixar isso passar em branco. E a cidade de Osasco, sim, tem que saudar e dizer a Lei Maria da Penha tem que melhorar mais ainda. Melhorar para aquele tipo de homem cafajeste. Ela tem que se aprumar. a cada dia que passa mais, porque não é merecedor uma mulher sofrer a agressão de um homem. Principalmente quando estão juntos, casados, que é mãe dos filhos deles. Isso não é perdoável. Então, Lei Maria da Penha veio para ficar e vai ficar. E nós não podemos deixar esquecer e saudar a todas as mulheres nesse dia. Um beijo, um abraço a todos. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. A moção 378, de 2018, do novo vereador Tiente Ferreira. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifesta. Aprovado. Moção de apoio de número 379, de 2018, de autoria do novo vereador Ralf. Vereador, se contra ausente, seu presidente. Será pautado na próxima sessão. O vereador Ralf é ausente. Moção de apoio de número 382, de autoria do novo vereador, doutora Régia, em defesa da efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, promulgada no dia 7 de agosto de 2006, e demais instrumentos de proteção e defesa da mulher vítima de violência, seu presidente. Está em discussão a moção de apoio 380, da nova vereadora professora doutora Régia Gouveia. Cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores da mesa. Boa tarde aos meus colegas vereadores. Boa tarde ao público presente. Faço aqui, embora já tenha passado uma semana, mas é sempre importante a gente discutir, a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. A promulgação da Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a mudança do Código Penal sobre o crime de estupro, em 2009, a criação da Lei 13.104, de 2015, Lei do Feminicídio, são marcos importantes na luta pela proteção da mulher e na coibição das situações de violência doméstica e familiar, do crime de estupro e dos homicídios das mulheres pelo fato de serem mulheres. No entanto, apesar desses avanços, ainda são muitos os desafios em âmbito nacional, municipal e estadual, na efetiva políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A partir dos dados apresentados, face a essa moção, cabe a todos refletirem sobre os seguintes números. O relógio da violência do Instituto Maria da Penha aponta que, em cada dois segundos, uma mulher é vítima da violência doméstica e familiar. O Brasil ocupa a quinta posição, com uma taxa de 4,8 homicídios de mulheres a cada 100 mil habitantes. Entre 1980 e 2013, 106 pessoas morreram por ser mulher. Entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes de mulheres negras, passando de 1.864 para 2.875. Em 2016, o Brasil teve 49 mil casos de estupro, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o que corresponde a uma taxa de 24% para cada grupo de 100 mil habitantes neste ano. A atual crise econômica vem acelerando o desmonte de políticas públicas de caráter social, crescendo a desresponsabilização do Estado e sua intervenção mínima no social. Dessa forma, o fortalecimento dos serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de violência, em quantidade e qualidade, está na contramão dessa tendência atual de sucateamento e precarigatização das políticas públicas. Diante desse contexto, é imperativo que todos os movimentos sociais, as religiões como um todo, de forma contínua e permanente, estabeleçam estratégias de mobilização, de articulação, de denúncia, de monitoramento e de controle social das políticas públicas, de enfrentamento desta violência em todas as esferas públicas, assim como a priorização de políticas que promovam a transversalidade de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher, enquanto a expressão mais dramática da desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Nossa pequena contribuição nesse desafio em Osasco é a Lei nº 4.899, barra 2018, que foi sancionada na semana passada pelo prefeito Rogério Lins, instituindo a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher, lei de minha autoria e que me causou bastante orgulho vê-la sancionada. Mas, como toda lei, não basta que ela seja escrita, ela tem que ser aplicada efetivamente. Então, todos, diariamente, no combate contra a violência contra a mulher. Marielle presente, sempre. Continua em discussão a moção 380 de 2018 da nova vereadora professora doutora Régia Gouveia. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifesta. Aprovado. Moção de congratulações de número 381 de 2018, de autoria do novo vereador Daniel Matias, aos 12 anos da lei Maria da Penha, comemorado no dia 7 de agosto de 2018, seu presidente. Está em discussão a moção 381 de 2018 do novo vereador Daniel Matias. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de apoio de número 382 de 2018, também de autoria do novo vereador Daniel Matias, ao PL de número 124 de 2018, de autoria do Poder Executivo, na pessoa do prefeito Rogério Lins e da Secretaria de Assistência Social. Projeto que institui no município de Osasco o serviço de acolhimento em família acolhedora, senhor presidente. Está em discussão a moção 382 de 2018, novo vereador Daniel Matias. Questão de ordem, Daniel. Cinco minutos. Boa tarde a todos. Público presente, imprensa, funcionários da casa, nobres amigos vereadores, eu cumprimento na pessoa do nosso líder, vereador Ribamar. Vem aqui, presidente, falar sobre essa moção de apoio, dada a importância do assunto desse projeto que já está tramitando aqui na casa. É um projeto de autoria do Poder Executivo, do nosso prefeito, da Secretaria de Assistência Social, pelo qual também cumprimento a secretária Elza de Oliveira, que institui no município de Osasco o serviço de acolhimento em família acolhedora. A proposta que tem por objetivo oferecer acolhimento familiar a bebês e crianças da idade de zero a 18 anos que estejam em situação provisória de abrigo da Prefeitura, geralmente afastadas da sua família, de origem por ter algum tipo de direito básico violado. E, nesse caso, estão sendo acolhidos pela Prefeitura e, a partir desse projeto que está aqui na casa, para que possa ser votado, as famílias poderão participar do projeto fazendo acolhimento. Caso seja aprovado esse projeto, Osasco irá integrar as cidades que já fazem uso desse serviço que é apoiado pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente. E, de acordo com a justificativa, o programa vai cadastrar e capacitar famílias do município de Osasco para que possam receber, nas suas próprias residências, por um período determinado, crianças e adolescentes ou grupos de irmãos em situação de risco pessoal e social, em uma ação que garante o direito de convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes separados de sua família até a sua reintegração familiar ou adoção. Conforme o projeto, as famílias selecionadas receberão acompanhamento e preparação contínua por intermédio de uma equipe técnica preparada pela SAS com o objetivo de recuperação manutenção e desligamento das crianças e adolescentes. Além disso, essas famílias poderão receber uma ajuda de custo para cada criança que eles vão receber no convívio familiar. Então, esse projeto já está tramitando aqui na casa. Nós entendemos da importância de que esse serviço possa também ser absorvido pelas famílias da nossa cidade. E o projeto 124 de 2018 que tem o nosso apoio e eu quero aqui parabenizar a Elza de Oliveira, nossa secretária da SAS e o prefeito Rogério Lins pela iniciativa e peço que os vereadores aqui tenham a sensibilidade de apoiar e serem favoráveis a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão a moção 382 de 2018 do novo vereador Daniel Matias. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de apelo de número 383 de 2018 de autoria do novo vereador Jair Assaf ao Executivo Municipal para que a Secretaria do Ambiente providencie a compra de equipamentos necessários para poda e corte de árvores e a substituição da destocadeira por uma nova para a supressão dos tocos e raízes profundas que está deteriorando as calçadas e possibilitando a acessibilidade do passeio público, senhor presidente. Está em discussão a moção 383 de 2018 do novo vereador Jair Assaf. Claro, senhor presidente. Questão adiosa, senhor Jair. Cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, imprensa, público que nos acompanha. Eu estou voltando a esse assunto, senhor presidente, porque entendo que a Secretaria de Meio Ambiente, na qual já fiz parte no passado, eu me lembro que quando eu assumi a vice-prefeitura, eu era vice-prefeito, melhor dizendo, depois eu fui para a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente. Cheguei a viajar para Curitiba para ter uma experiência maior no meio ambiente e passei muito tempo discutindo e passei muito tempo discutindo assuntos de habitação e meio ambiente. Mas o que eu estou sentindo nas ruas de Osasco, senhor presidente, dia desse, ontem ainda passei numa calçada, uma calçada nova, de acordo com a legislação, para cadeirante, para pessoas portadoras de deficiência, mas uma árvore foi cortada e está lá no meio prejudicando todo o passeio daquela rua. Eu tirei fotografia, mas eu acabei deixando em casa. Mas eu estou com... eu recebi uma da rua Pérola, ali na Onyx, próximo da Onyx, e a calçada... Olha bem como é que está a calçada. Se a câmera poder... A calçada não tem como andar nessa árvore, ao lado dessa árvore, na rua Pérola, ali próximo da rua da Avenida Onyx. Aqui eu já mostrei uma vez, aqui na Avenida Santo Antônio, tem uma assim, é um troféu. Zoom, por favor, pessoal. Zoom. É um troféu. Para quem quer passar por ali, está ali na Santo Antônio. O proprietário não é intimado a retirar, ele, a prefeitura, deve ter feito o corte e ficou ali, como troféu. Na Avenida Santo Antônio, quem quiser passar é próximo do Bradesco, na esquina com Antônio Secosta. Então, senhor presidente, o que está faltando no meio ambiente? Primeiro, está faltando aquela máquina que tira o tronco, que é destocadeira. Desculpa se eu estou falando errado. É destocadeira que está, há cinco anos, abandonada, na Secretaria de Obras, porque não tem reparo, não tem conserto. Precisa de caminhões. Eu sei a disposição do prefeito, nós não estamos condenando, nós estamos apenas fazendo um apelo para que consiga no próximo ano ou até o fim do ano equipar a Secretaria de Meio Ambiente, porque nós vamos precisar da cidade limpa, precisamos da cidade limpa, a cidade sem mato, sem sujeira. E é importante essa destocadeira, porque ela tira o tronco inteiro da forma que está e o cidadão providencia o conserto da calçada, o reparo da calçada. Então, é necessário, eu me lembro dessa máquina, a máquina é importante, mas nunca mais foi usada em retirada de árvores no meio da calçada. Então, é um apelo que nós fazemos, estou aproveitando a oportunidade, porque a Câmara agora age muito mais como apelo, moção. Então, a minha moção é para isso, para alertar o Executivo, Secretário de Habitação do Meio Ambiente, para que a Secretaria seja colocada à disposição dela equipamentos necessários para poder atender a nossa comunidade, principalmente no meio ambiente, porque nós estamos realmente precisando podar as árvores e arrancar aquela que é necessário arrancar para não ficar como o troféu permanente na calçada. E eu tenho aqui na Rua Manuel Pereira Gujal, já faz uns três anos que cortaram a árvore, tem essa da Rua Pérola que a senhora me mandou, e tem mais umas duas que eu esqueci, que eu quero trazer aqui para anexar na próxima sessão, para poder encaminhar o prefeito aonde nós estamos passando, sempre tem uma calçada com uma árvore de altura, com um tronco, com 50, 60 metros, 60 centímetros de altura. Então, é um apelo, tenho certeza que o meio ambiente vai ter esses equipamentos e agradecemos a atenção dos senhores vereadores para a aprovação da nossa moção. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 383 de 2018 do novo vereador Jair Assaf. Não havendo mais quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifesta. Aprovado. Moção de repúdio de número 384 de 2018 de altura do novo vereador Tinha. Vereador, se encontra ausente, senhor presidente. Está presente. Está em discussão a moção 384 de 2018 do novo vereador Tinha de Ferreira. É questão de ordem, presidente. É questão de ordem, Tinha. questão de ordem. Discute aí, presidente. Cinco minutos. Boa tarde a todos. Meus nobres vereadores, presidente. Presidente, uma moção que eu fiz aqui, em um certo ponto, até de repúdio, o porquê. Eu já fiz essa fala, eu fiz essa fala na sessão passada, em uma moção da nobre vereadora Lúcia, quando ela falava dos farmacêuticos não tendo na rede para poder realmente atender as farmácias. E o porquê? Por que, vereadores? Eu fico preocupado quando você oficializa um secretário, um presidente de uma autarquia nessa cidade. E eles querem, orientado, não sei por quem, eles estão sendo orientados naquela administração, naquele executivo, orientado para ser respondido pelo nosso regimento interno. Só que o nosso regimento interno é para nós, vereadores, para 21. E eu falei aqui, repito, se esses secretários continuarem respondendo dessa forma, no artigo 48 do nosso regimento interno, viu, Daniel? Eles têm que ser candidato, se filiar um partido, ser candidato em 2020, viu, Ana? Ser vereador, ser eleito vereador, assumir aqui uma cadeira, para depois eles começarem a atuar em cima do artigo 48, porque é do regimento interno dessa casa. O regimento interno é o andamento dos 21 vereadores dentro dessa casa. Não é para o executivo, não é para secretário. O que secretário e executivo têm que obedecer a nós, fiscalizadores, que esse é o nosso papel, foi para isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar as ações do executivo. E o executivo, você estende aos secretários que o prefeito nomeou. Seria a lei orgânica no seu artigo 29, Daniel. Então, o meu repúdio aqui, porque é uma falta de respeito total com os 21 vereadores. Se nós não temos o poder de mandar um ofício, pedir a fiscalização, pedir informação das denúncias, das coisas, das reclamações que chegam do povo nessa casa para nós, vereadores, ou quando nós estamos na rua, porque nós somos vereadores. Eu moro num canto da Vila dos Remédios, eu ando na Vila dos Remédios. Eu ando em Osasco no fim de semana, nos dias que eu posso, na parte da manhã. Porque esse também é o papel do vereador, é você estar olhando o que está acontecendo na cidade, e quando você oficializa isso através de um documento de um vereador, primeiro, não desculpa que eu não podia porque era presidente de uma comissão, e aquele não competia na minha comissão. Eu fui lá, reafirmei o pedido, tirando o presidente da comissão. Eu pus só como vereador. Agora me responde no artigo 48 do Regimento Interno. Não dá, gente. Aí eu fico preocupado mesmo. Fico preocupado, viu, Daniel? Sabe por que eu fico preocupado, Daniel? Que nós aprovamos um projeto, nós dois, em conjunto, nessa casa, que é para fiscalizar as empresas que fazem buraco nessa cidade, Sabesp, a que mexe em posta, a Letropaulo, todas essas coisas todas que destrói a cidade. Eu não entendi. Eu não entendi. O prefeito lá vetou o projeto, eu me envio para casa, que chegou o veto na minha mesa, está lá. Então, acho que esse é o tipo de projeto quem não quer ser fiscalizado e não quer deixar fiscalizar quem está estragando a cidade. Eu tenho muita preocupação. E eu peço a você, e vou pedir aos vereadores, que nós derrubamos esse veto. Porque é para fiscalizar quem está destruindo. Vai olhar Francisco Alves, que eles acabaram de recapiar na Vila dos Remédios. Olha o que a Sabesp fez após o recapiamento. Vai lá dar uma olhada. Vamos olhar as outras ruas que estão aí. Isso vai ficar aí a olho? Ninguém toma providência? E quando nós queremos colocar uma lei para poder ter a obrigação e ter uma multa, claro, dessas empresas que estão nessa cidade prestando serviço, ganhando dinheiro em cima do povo de Osasco, em cima da municipalidade, e foi vetado. Então, eu peço aqui aos vereadores, quando virem para derrubar esse veto, vamos derrubar. Os vereadores têm que derrubar porque nós temos que fiscalizar isso. Não podemos mais deixar essa coisa solta na cidade. Aqui qualquer um chega, faz, quebra, manda e vai embora. Parece que não tem vereador, parece que não tem prefeito, parece que não tem ninguém que manda na cidade. E aqui nós estamos tentando fazer nosso papel, Daniel. Nós fizemos. Aprovamos uma lei boa, tivemos aqui a votação de quase 18 vereadores, uma lei muito boa, só que não estão querendo deixar nós fiscalizarmos. Então, fica difícil. Então, eu queria estar aqui, chamar a atenção dos nobres vereadores, que os secretários, eu acho que vai ter uma audiência pública aqui amanhã, uma audiência amanhã, não, presidente? Está chamando dois secretários para cá. Porque eu acho que teremos que cobrar dos secretários. Esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta aqui. Nós não podemos mais ficar aqui achando que a Câmara não é nada. O que estão tratando lá embaixo, que a Câmara aqui não vale nada. Da forma como estamos tratando no documento, no papel, é isso que eu entendo. Eu não entendo de outra forma. Que 21 vereadores para o Executivo não vale nada. só para concluir, presidente. E essa é a minha posição hoje. Da forma como estão tratando e a forma. Agora, o que me cabe é aquele 150 ofício. Eu vou juntar tudo agora, fazer um apanhado todo e para a Justiça e pedir a obrigação de fazer. A única coisa que me resta é o que eu estou fazendo, presidente. Porque eu não vou perder tempo de picar em Ministério Público para reclamar de crime de prefeito, não. Eu vou entrar para poder. Agora vai ficar ruim a Justiça ir lá com o processo e dizer responde o vereador. Vai ficar mal. Vai ficar muito mal. Então, eu acho que o que tem para esconder? O que estão escondendo? Que não pode dar informação de um projeto, de um processo, de um pagamento indenizatório. O que estão escondendo atrás disso? Tem muita coisa para esconder? Eu não sei, presidente. Essa é uma pergunta que fica. Estão querendo esconder o quê? Para não responder os questionamentos do vereador, que é o papel do vereador, que é o papel do fiscalizador. Porque esse é o trabalho que ele tem que estar fazendo nessa casa. É o que eu estou fazendo. Então, presidente, essa é a minha indignação, o meu inconformismo com essas atitudes já de dois secretários. Já de dois secretários. Tem um lá que deu uma O.S. 200 milhões, ele não tem contrato. Agora eu não entendo como ele está fiscalizando o hospital. Por isso está aquela bagunça que está lá. A bagunça, quem for no hospital, qualquer vereador, vai ver a bagunça que está no outono gígrio. Aquilo não pode mais acontecer na cidade, gente. 200 milhões em três UPAs em um hospital. Estamos jogando o dinheiro para o lixo. Para o lixo. Porque ele não está sendo tratado à altura o nosso munícipe. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E não vou fazer uma comparação em uma próxima sessão do hospital particular, o sino, quanto ele custa, quanto ele atende por mês nos seus pontos de socorro, na sua hospedaria, vocês vão ver se vão cair de costa. Gastam a metade e é a mesma quantidade do Antônio Gígrio. Então tem coisa errada aí. E nós temos que fiscalizar. Vamos sair daqui, gente, vamos atrás desse hospital. Esse hospital está ficando mal para a cidade e nós não podemos ficar sentados nessa casa vendo tudo acontecer. E dinheiro tem. O dinheiro está lá. O contrato foi feito. Presidente, obrigado, obrigado mesmo. Mas essa era a minha indignação que eu acho que tem que começar a tratar diferente. Acho que nós vamos ter que começar a resolver aqui, Câmara com o Executivo, tudo judicializar. Porque eu estou vendo que o papel do legislador e do Executivo acho que não está tendo aí. Ninguém está entendendo qual que é o seu. Então tem gente querendo mandar na nossa casa e na nossa casa quem manda é 21 vereadores. Continua em discussão a moção 384 de 2018, novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais... Questão de ordem, Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Cinco minutos. E só para registrar a presença do novo vereador Ralf Silva. Por favor, primeiro secretário. vou registrar a presença do novo vereador Josias Pelé, Ni e Ralf. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria aí parabenizar o vereador Tinha pela propositura dessa moção. Porque está uma vergonha de fato, senhor presidente. O desrespeito e o descaso que estão sendo tratados os vereadores desta casa. E eu achei que a coisa era só comigo. Comigo e com o vereador Tinha, que são de oposição em tese a todo esse desgoverno que está aí. mas eu descobri que não, senhor presidente. Descobri que os vereadores da base também são preteridos. Tem secretário que não atende, tem secretário que não responde ofício, tem secretário que não faz as coisas solicitadas. Não tem obrigação nenhuma. E quando o vereador vai lá para conversar com o secretário, ele fica se recusando a apresentar documentos, a apresentar os contratos, a apresentar, alegando que o regimento interno da Câmara não permite que tem que ser a comissão do mérito, que pataguada é essa? É uma palhaçada. Porque nós não temos limite para fiscalização, não. o vereador pode fiscalizar hospitais, escolas, qualquer canto que ele quiser. Desde que esteja irregular e desde que esteja, ele tenha denúncia de irregularidade, ele pode ir, sim. Inclusive no gabinete do prefeito. Desde que trate com respeito, certo? E não com desacato. Mas ele pode fiscalizar esta cidade. Agora nós estamos sendo impedidos por secretários que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo nesta cidade. Secretários que não moram em Osasco, secretários que não são de Osasco e se vêem no direito de enfrentar a gente que foi eleito para representar o povo. Então está um absurdo, um descaso. Eu não vou citar nomes aqui, porque as minhas situações eu resolvo. Quando eu não consigo aqui, eu consigo no Ministério Público e consigo na Justiça. Mas, coitado dos vereadores da base, que tem que amargar no travesseiro, certo? No travesseiro tem que amargar quando não é atendido ou então quando é mal atendido. Não é, seu Jair? Então tem secretários que precisam respeitar esta casa e respeitar os vereadores eleitos. essa era a minha consideração. Continua a discussão. A moção 384 de 2018, o novo vereador tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifesta. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, os dias. Estava ausente do plenário e eu gostaria que consultasse o plenário para colocar em votação a moção de número 365 de 2018 de minha autoria e a 376 inclusão, e a 376 de 2018 para colocar em inclusão. Está em votação a solicitação do novo vereador Josias para que seja discutido a moção 365 e a moção 376 que pelo mesmo estava ausente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifeste. Aprovado, Josias. Moção de pesagem número 365 de 2018 de autora do novo vereador Josias da Juco pelo falecimento do GCM Pessoa, o senhor José Maurício Alves Pessoa, em 29 de julho de 2018, senhor presidente. Está em discussão a moção 365 de 2018 do novo vereador Josias. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de reconhecimento de número 376 de 2018 e também de autora do mesmo novo vereador Josias da Juco, aos agentes da defesa civil do município de Osasco, em nome do senhor Almir do Nascimento, coordenador da instituição, no sucesso da ocorrência atendida pelo gestor Cecílio Neto Gomes Carlos e o agente Nelson Barbosa de Albuquerque, senhor presidente. Está em discussão a moção 376 de 2018 do novo vereador Josias da Juco. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Cinco minutos. senhores vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, em nome do Nilson, quero fazer uma saudação a todos os jornalistas, aos amigos que vêm à Câmara Municipal, em especial o Vilas Boas, que hoje entra em votação um projeto de honraria a esse servidor, muito tempo, da Prefeitura. Senhores vereadores, eu vou discutir as duas moções juntos. Primeiro, referente ao Pessoa, que é nosso eterno Pessoa, servidor da Prefeitura, guarda civil que, numa ocorrência aí, vereadora Ana Paula, que ainda estão investigando, eles tiraram a vida desse guarda civil que tanto fez pela nossa cidade. Recentemente, né, Tonio, ele estava como motorista do comandante, o inspetor Raimundo, mas também o Pessoa já estava há 26 anos servindo a nossa cidade. Era uma pessoa muito querida por todos, pelos colegas de trabalho muito respeitados. Isso a gente viu mais ainda no velório dele ali. A gente sabe que, aniversário, a gente convida o falecimento nós que se convidamos para ir prestar uma homenagem a um amigo. E ali tinha muitas pessoas que conheciam pessoa ou que também não conheciam, mas estavam ali prestando uma grande homenagem a essa pessoa tão querida por todos nós, que deixa saudade para os amigos, deixa saudade para a família, que era o José Maurício Alves Pessoa. Então, essa moção, a Câmara já fez um minuto de silêncio em homenagem a ele, e é o que eu tenho falado muito, está muito perto da aposentadoria dele, a gente acaba perdendo alguns guardas aqui na nossa cidade que estão perto a se aposentar. Eu queria também fazer uma moção dando os parabéns, vereadora Ana Paula, à Defesa Civil por uma ocorrência, vereador Toniolo e vereadora Ana Paula, que eles atenderam na área de lazer, mais conhecido com o Parque Antônio Temporim, um pitbull fugiu de uma residência, invadiu o parque, mas a gente percebia que ele queria brincar, as pessoas ficam bravas, já quer chamar a polícia, já quer tomar uma ação, mas ele queria brincar com uma bola ali, Toniolo, que foi dar tiro, e o cachorro tanto que as crianças se prenderam dentro da quadra, ficaram presas dentro da quadra, e ele conseguiu estourar o alambrado porque ele queria a bola que as crianças estavam brincando, então não eram as crianças, ele queria a bola. Foi uma ocorrência que juntou muitas pessoas ali, a preocupação de moradores, vereadora Ana Paula, o cachorro acabou se machucando muito porque ele acabou se cortando no alambrado, mas aí imediatamente, vereador Didi, a gente fez o contato com a Defesa Civil, o nosso amigo Cecílio, que tem um cuidado muito grande com os animais da nossa cidade, foi até lá de uma forma muito carinhosa, conseguiu resgatar esse cachorro, e engraçado, na hora que o cachorro estava aprontando lá, ninguém sabia quem era o dono, na hora que ele prendeu o cachorro, apareceu um monte de donos, e aí ele foi até uma das residências que era próximo, levou esse cachorro, orientou a família para tomar mais cuidado, mas eu só quero, era uma forma de relatar, dar os parabéns por essa ocorrência, porque ela poderia ser uma tragédia, mas, ao mesmo tempo, foi um ensinamento para todos que estavam ali, que, de maneira alguma, tentaram tacar pedra no cachorro, chamar alguém para dar um tiro no cachorro, e entenderam que o animal estava ali, ele queria brincar, e, ao mesmo tempo, a preocupação de todos aqueles que estavam ali. Então, parabéns ao Miller, que tem coordenado a Defesa Civil com muita dedicação, à equipe que estava de plantão naquele dia atendendo a sua ocorrência, mas, em especial, eu quero dar os meus parabéns ao Cecílio Neto Gomes Carlos, que é agente da Defesa Civil, que, junto com o Nelson, mais conhecido como Barbosa, também estiveram presente e receberam ali as palmas, os elogios daquelas pessoas que estavam ali no parque. Parabéns à Defesa Civil e mais um momento de tristeza também quando a gente fala aqui da moção de pesar pelo falecimento do nosso querido pessoa. Obrigado, vereadores, pela atenção. Continua em discussão a moção 376 do novo vereador José da Juco. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso número 387, 2018, de autor e o novo vereador Rogério Santos, a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar pela promoção da Semana Nacional da Família entre os dias de 12 e 18 de agosto de 2018, sob o tema O Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. Sr. Presidente. Está em discussão a moção 387, de 2018, do novo vereador Rogério Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Rogério. Para discutir. cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, os nobres vereadores, membros da mesa, os vereadores aqui presentes, a todos que nos acompanham aqui, o pessoal da imprensa e os que acompanham em casa. Senhor presidente, iniciou no último dia 12, domingo agora, e deve ir até o dia 18 deste mês, a Semana Nacional da Família, que é promovida pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar e também pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB. A Semana Nacional da Família, vereador Alex, é realizada anualmente por milhares de paróquias no país, como resposta ao desejo de se fazer algo em defesa, promoção e valorização da família. O tema proposto para este ano é o Evangelho da Família e a Alegria para o Mundo. Conforme explica o nosso bispo aqui, o bispo Dom João Bosco, o bispo da Diocese de Osasco e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, a família, como alegria para o mundo, como está no tema, com isso nós queremos acentuar o fato de que as famílias ou de que a família não é um aspecto apenas da doutrina ou um valor apenas para os cristãos ou para as pessoas religiosas. É uma riqueza para o mundo, para a humanidade toda. E eu peço a atenção dos vereadores para isso aqui. Ao propor essa moção, eu não pretendo aqui fazer um destaque ou promover essa iniciativa da Igreja Católica, porque a Igreja não precisa disso. O que pretendo aqui, presidente, é como responsável, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, junto com alguns colegas aqui, chamar a atenção para alguns dos problemas que estamos vivendo em nossa sociedade, consequências dessa reengenharia social que visa destruir a instituição familiar em nosso país. Nós estamos diante de uma verdadeira desordem social, vereador Ana Paula. Tenho repetidamente aqui apontado para esses problemas e, às vezes, as pessoas até pensam, mas por que o vereador está falando disso aqui no município? Porque se nós não chamarmos a atenção aqui, talvez outros que terão condições de fazer isso em esferas federais, estaduais, talvez não façam. Então nós temos, sim, o dever de apontar aqui para problemas que, às vezes, a gente não pode resolver em um âmbito municipal, mas nós temos o dever de apontar, porque devemos alertar a essa realidade para a nossa sociedade. Ficar tratando com analgésico, desculpe essa analogia, mas é necessário, mas ficar tratando com analgésico um paciente com câncer é uma irracionalidade. Pode-se amenizar a dor, mas não se resolve o problema. A desordem social que estamos vivendo é um câncer que precisa ser tratado e tratado de modo intensivo. Nós não resolveremos os problemas sociais com uma política paliativa de remendos à lei ou com ações administrativas apenas amenizadoras. Nós precisamos descer a raiz do problema social se queremos, de fato, uma solução para a nossa sociedade. Por exemplo, os últimos dados anunciados pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelaram que, em 2017, foram registrados quase 64 mil homicídios. 175 pessoas assassinadas por dia em nosso país. O recorde um triste e infeliz recorde. Sendo que 4.539 vítimas eram mulheres. Os estupros cresceram 8,4%. Foram mais de 60 mil estupros no Brasil nesses últimos 12 meses. Os índices da violência, elas não param de crescer. Esses três últimos anos foram os mais absurdos. Talvez a gente não esteja atento, mas isso está cada vez piorando mais. E qual é a solução oferecida por nossas autoridades? Fala-se em construir presídios, fala-se em aumentar contingente policial, que, claro, que é importante. Sim, é importante. Mas nós precisamos entender que, para esse problema, não basta apenas políticas paliativas. O Estado é, de fato, o responsável para restaurar e manter a ordem social, porque foi ele, o Estado, quem causou essa desordem quando, dentre outras coisas, usurpou os direitos da família de educar os seus filhos. O que estamos assistindo hoje, presidente, caros munícipes que acompanham, não é fruto do acaso, mas é a consequência de uma intervenção, de uma instrumentalização ideológica feita nas últimas décadas e que tem estabelecido um modelo político-ideológico que está se instalando cada vez mais e que vai manipulando os discursos, vai manipulando a fala, vai manipulando o comportamento das pessoas, por exemplo, eu mostrava aqui para a vereadora Ana Paula, antes de entrar, só para concluir aqui, presidente, não pode, mas eu preciso, se me permitir, só para concluir, eu acho que o assunto é importante, seria... Não, Angéria, pode concluir, fica à vontade. Obrigado, presidente. Em uma cidade vizinha, foi orientado aos professores, por exemplo, porque eles não podem mais falar a verdade, porque os professores também são vítimas disso, não estou acusando aqui os professores, pelo contrário, estou dizendo que os professores também são vítimas disso, e acabam tendo que se comportar para a sua defesa, não podendo falar a verdade para o aluno, porque o aluno foi retirado, a família acaba não educando, porque as famílias hoje também estão desestruturadas, vai para a escola, os professores não conseguem falar a verdade, e agora, numa cidade vizinha aqui, disseram que tem que responder assim o relatório a respeito do aluno, não pode mais falar que o aluno, que aquela criança, é egoísta, tem que dizer apenas que ela não sabe dividir o espaço e os materiais de forma coletiva, não pode falar que uma pessoa está falando a mentira, ela apenas costuma utilizar inverdades para justificar seus atos ou relatar as atitudes dos colegas, não pode falar que é desobediente, tem que dizer que ela costuma não aceitar e compreender as solicitações dos adultos, pior, não pode dizer que um aluno roubou ou que tirou uma coisa do outro, ele apenas apresenta dificuldade de autocontrole, isso aqui é um absurdo, é como dizer para uma pessoa que está sendo assaltada na rua ou que está roubando e ele não pode ser acusado mais de ladrão, precisa dizer para ele, olha, você apenas não consegue ter autocontrole, por isso que você faz isso, começa com esses discursos e o resultado é isso que está na sociedade, a família existe para educar os filhos e formá-los para o convívio social a partir de princípios éticos e valores humanos, no entanto, o que estamos assistindo é essa intervenção, essa doutrinação ideológica da qual o Estado tira cada vez mais cedo os filhos da convivência familiar, não para formá-los, mas para deformá-los através desse péssimo e absurdo modelo educacional instituído em nosso país e vai piorar com essa base nacional comum curricular que está estabelecida, como ela está estabelecida. Nós não queremos uma pátria educadora, o que nós queremos são os pais educando os seus filhos, o que nós queremos é o governo investindo em programas que ajudem a família a assumir o seu papel fundamental na sociedade. Nós queremos que as famílias continuem tendo a liberdade de ensinar os seus costumes e tradições aos seus filhos sem o patrulhamento do Estado. É verdade que com isso a gente não resolve tudo, pelo contrário, o problema é muito além. Mas sabemos que se não voltarmos às nossas ações políticas na direção da valorização da família, nossos filhos, netos, vão colher a consequência da nossa omissão diante desse problema. Por fim, nobres vereadores, presidente, a família sempre existiu para gerar filhos, para garantir, por meio da procriação também, a continuidade da espécie humana, mas o que estamos vendo nesses últimos dias é que o nosso país tem crescido um movimento abortista, anti-humano, que tenta tornar legal a própria mãe matar o seu filho que está sendo gerado. Nós não podemos aceitar a relativização da vida humana. Nessa Semana da Família, eu convido todos aqueles que acreditam no valor da vida a se posicionarem contra toda forma de violência e de atentado à vida humana. Eu termino parabenizando a CNBB pela realização da Semana da Família e peço desculpas por ter atrasado no tempo aqui, presidente. Muito obrigado. Isso foi por um bom motivo. Continua em discussão a moção 387, 2018, no vereador Rogério Santos. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de apoio de número 388, 2018, de autoria do novo vereador Tietchan de Ferreira ao Augusto Laranja, mês de conscientização sobre a doença chamada esclerose múltipla, seu presidente. Está em discussão a moção 388, 2018, de 2018, do novo vereador Tietchan de Ferreira. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de repúdio de número 389, 2018, de minha autoria, Ricardo Silva, cobrança de taxa adicional pelas companhias aéreas brasileiras por marcação de assento nos voos, senhor presidente. Está em discussão a moção 389, 2018, o novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de congratulações de número 390, 2018, também de minha autoria, Ricardo Silva, pelo dia do advogado, comemorado no dia 11, último dia 11 de agosto, senhor presidente. Está em discussão a moção 390, de 2018, do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Moção de aplausos de número 391, 2018, de autoria, do novo vereador Tinha, ao Ministério Público de São Paulo, em nome do doutor Gustavo Albano, pelo termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura do município de Osasco e a empresa Flamboyant, no caso do cemitério do Giraçóis, senhor presidente. Está em discussão a moção 391, de 2018, do novo vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Tinha, cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Presidente, muitos até estranham de uma moção minha, quando eu ponho aqui uma moção, sim, é o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão fiscalizador, como nós aqui a casa, a Câmara Municipal, com os vereadores. E essa é a atitude minha desse aplauso, principalmente ao nobre promotor público, Gustavo Albano, o porquê desse aplauso. Gente, nós tínhamos um problema ali na Zona Norte, que era o Parque dos Giraçóis. Até hoje eu pedi aqui um requerimento, eu pedi um requerimento de explicação, quem era o dono do Parque dos Giraçóis. Eu sei quem é o dono. O dono é a Prefeitura. Foi feito um acordo lá atrás, há 10 anos atrás, 10, não, há 12 anos atrás, no primeiro mandato do Emito, que esse terreno foi pago 10 vezes o que vale lá, que esse dinheiro estava em juízo. E o meu aplauso ao promotor, ao Gustavo Albano, por quê? ele conseguiu, numa atitude triangular, junto com a Prefeitura, junto com a empresa que foi dona daquele espaço, e junto com ele, conseguir devolver o dinheiro de quem não recebeu, dar direito a quem tem, e ter um dinheiro ainda que veio para essa casa, um projeto, já veio aqui, chegou na minha mesa do Executivo, com orientação desse TAC, para poder, simplesmente, deixar 20 milhões para a reforma total daquele cemitério. Então, gente, é mais de 30 anos o povo de Osasco sofrendo com aquele cemitério, quem acreditou e quem comprou, e quem tem a sua família lá dentro. Então, parabenizo sim, parabenizo pelo acordo, parabenizo sim ao Ministério Público, o doutor Gustavo, parabenizo sim à Prefeitura por ter entrado nesse acordo e à empresa que possa estar resolvendo um grande câncer da cidade de Osasco. E, além de ser um grande câncer, ele mexe com o sentimento da família osasquense, porque lá estão os nossos entres lá, queridos. Então, esse projeto veio para casa e comigo não vai ter o que perder tempo. Concorda, Régio? Eu acho que nós temos que caminhar logo. Ele está pedindo nesse TAC para criar um fundo, um fundo para administrar esses quase 20 milhões que vão estar nos cofres públicos, até para o prefeito fazer a política daquela região, porque ali era uma política ruim. Então, tem que aplaudir mesmo, aplaudir o promotor, porque até isso ele fez. Fez o prefeito fazer uma grande política nesse momento, o que acho que mais precisava, e dar uma satisfação para aquele povo daquele canto e de toda a cidade, que aquilo já era uma vergonha para a nossa cidade. Então, presidente, essa é a minha moção de aplauso, de um aplauso que nós resolvemos um câncer da cidade há mais de 30 anos e mexemos com o sentimento da família Osasquete. E voltando a repetir, os sentimentos, eu acho que não tem valor, não tem ato que a gente possamos homenagear e dizer parabéns, 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 para quem fez esse acordo e conseguiu resolver de vez esse grande problema da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Continua em discussão a moção 391 de 2018, o novo vereador Tchente Ferreira. Questão de ordem, meu querido e estimado presidente Zaca, para discutir. Cinco minutos, Pelezinho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, ao público presente e aos internautas, funcionários desta casa, afetivos, comissionados e todos aqueles que nos seguem. Eu venho aqui discutir sua moção, vereador Tchente Ferreira, mas o meu aprauso vai para aquelas famílias que compraram os túmbulos ali, vereador, Rogério Santos, e não receberam. Não vai para o promotor, não, muito menos para a prefeitura, porque enrolaram muitos anos e deixaram famílias e famílias ali sem aquilo que pagou, porque a cobrança é sempre. O que que deixaram de herança ali, vereador Didi? Quando desapropriaram aquela terra ali, os cavalos em cima dos túmbulos, o pessoal jogando bola em cima dos túmbulos, deixaram ali também material de construção para aquelas pessoas que não têm suas casas ali ao lado, eles acabam ocupando aquele espaço ali, fazendo até concreto em cima de túmbulo. Então, acho que não tem motivo nenhum para prausos, pelo contrário, tem motivo de vergonha para a cidade de Osasco que aconteceu com ali, com aquela situação ali no cemitério dos girassóis. Para mim, o meu pensamento é esse aí. Famílias que compraram, pagaram o carnê durante muito tempo e até hoje não receberam. então, esse acordo ele mostra que nós estávamos aqui na cidade de Osasco errados. Mostrou a realidade. Então, eu não tenho que aprealdir aqui o Ministério Público não, porque ele está ali para fazer sua parte, é funcionário público, ganha que nem eu para trabalhar também. Então, não tem esse aprauso na minha parte. Então, eu quero dizer, senhoras e senhores vereadores, que vamos sim trabalhar para que a gente tire isso do papel e a injustiça que foi feita no passado passe a ser corrigida. Passe a ser corrigida de verdade. Porque eu vejo as famílias, quando falta alguém ali que tem um túmulo no Parque dos Girassóis, no cemitério do Parque dos Girassóis, não querem nem velar ali, porque tem medo e acontecem assaltos ali, vereador Alex, da academia. Nossa Excelência que está aí totalmente, ali o trânsito é total. Então, a maioria das injustiças é você ver o patrimônio público ser, assim, como é que fala, destruído. Como que eu falo destruído? Chega ali no final de semana, até quem não mora ali está lá dentro lavando o carro. Isso é vergonha para a nossa cidade, isso aí é uma coisa que não dá para admitir. Então, esse acordo, ele veio, demorou para vir, passou-se desde a década de 90 que isso aconteceu, e a gente sabe por que aconteceu e não deveria ter acontecido, porque quem esteve ali, eu falo para vocês que no ano de 1986 eu enterrei, seputei meu pai ali, e três anos depois eu tirei e levei para o ossário do Santo Antônio, onde posteriormente eu seputei a minha mãe no Santo Antônio, porque lá não tinha condições, e abandonei aquilo ali, abandonei aquele túmbulo ali, nunca mais voltei para nada ali, outros parentes, irmão meu já foi, eu nunca mais fui ali, eu abandonei, eu preferi estar aqui no Santo Antônio que é público, porque eu sei que o pessoal não ia mexer no ossário, porque quando você coloca uma praca lá, Jair Assaf, de bronze, o pessoal rouba para levar e vender no Ferro Velho, e eu fui no Ferro Velho e vi as placas sendo vendidas, então, foi corrigido só, então, eu digo que há muitas coisas na cidade de Osasco que elas têm que serem corrigidas, falou aqui o vereador Tinha, falou aqui a vereadora Régia sobre fiscalização, temos que fiscalizar sim, e temos que ter a entrada para fiscalizar sim, tem secretário que tem o salto alto sim, mas tem outros que tem a sandália da humildade e recebe a gente muito bem, nós temos que pôr isso na cabeça também, isso é verdade, agora, que eu não acho justo um secretário não receber um vereador e abrir as portas para que ele possa fazer o seu trabalho, também sou contra, mas sou contra também a truculência, porque ninguém pode chegar também chutando a porta, e tem vereador que chega chutando a porta, e aí não dá para admitir, o secretário está certo em não atender, porque eu também não atenderia, chegou chutando a porta, você espera aí, vamos cumprir do seu jeito, chegou chutando, vai receber chutando, porque eu penso da seguinte maneira, pau que dá em Chico, dá em Francisco, então a gente não tem que ser diferente de ninguém não, tem que ser do jeito que é, então, só aqui para concluir, seu presidente, não podemos nos calar também por certas coisas que são ditas aqui, falou aqui, só para concluir, seu presidente, de remédio vencido, eu fui atrás dos remédios vencidos, capítulo, da pressão que o governo do estado mandou, próximo do vencimento, então não é todos os remédios na cidade que estão sendo vencidos, e a gente não pode também aqui, porque as palavras têm força aqui nessa tribuna, porque a população fica uma situação delicada dizendo o quê? Todos os remédios da cidade estão vencidos, e não é assim, eu digo aqui que eu não sou nem situação nem oposição, eu defendo uma cidade de Osácio cada vez melhor, como todos os vereadores, é isso que eu quero para a população, que pague o meu salário, e onde eu sou um funcionário público, e tenho que dar aqui um máximo de mim para que a cidade modifique para ser cada vez melhor. Obrigado, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Continua a discussão, a moção 391 de 2018 do novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. Sr. Presidente, sem mais matérias para ser apreciada no expediente. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, Paulo. Solicito, Vossa Excelência, consultar o plenário para um minuto de silêncio para o senhor José Sabino Ferreira, o grande defensor do movimento cultural nordestino, que veio falecer na cidade de Arasagi, na Paraíba, 11 do 8, o Messias trouxe aqui essa informação, então um minuto de silêncio aí ao grande Sabino Ferreira. Bem lembrado, bem lembrado. Então, faremos um minuto de silêncio em homenagem ao Sabino, ao saudoso Sabino, depois encerraremos a sessão de expediente. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. eF tragico car我也 Tempo regimental esgotado, declaro encerrada a sessão do expediente, pausa de 15 minutos, retornaremos com a ordem do dia. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto